Here it comes! Boom Shakalaka! Aí, entrando na NBA em 92, Ory jogou as quatro primeiras temporadas pelos Rockets, sempre como titular. Nas duas temporadas do meio, 93-94 e 94-95, chegou às finais e foi campeão nas duas vezes. Na off-season de 96, foi trocado para o Phoenix Suns, sendo repassado aos Lakers logo em seguida. Nos Lakers, fez parte do 3-peat entre 2000 e 2002, agora vindo do banco de reservas, mas como uma peça importante da rotação. Em 2003, foi para os Spurs, onde jogou as finais de 2005 e 2007. Ganhou as duas também, total, sete títulos em sete finais. Se aposentou no próprio Spurs em 2008. Esse exemplo, todo mundo conhece, né? Não só finalista por três times diferentes, mas também campeão por três times diferentes. E não só campeão por três times diferentes, como foi campeão pelo menos duas vezes com cada um desses três times. É um recorde que dificilmente será batido. O segundo campeão por três times é John Salley. Dratado pelos Pistons em 86, jogou lá até 92, sendo um dos membros fundamentais dos Bad Boys vindo do banco de reservas. Jogou as finais de 88, 89 e 90, vencendo as duas últimas. Após passagens por Heat e Raptors, acabou fazendo parte do elenco do Chicago Bulls da temporada 95 e 96, chegando às finais contra os Supersonics e se tornando campeão. Por fim, após três temporadas fora da NBA, Salley voltou a jogar nos Lakers na temporada 99-2000 e chegou a mais uma final, a sua quinta final, e foi campeão pela quarta vez e se aposentou logo na sequência. Bom, esses são os dois jogadores que foram campeões por três franquias diferentes. Mas e quantos jogadores que foram finalistas por três franquias diferentes? No dia que eu tive essa ideia, eu comecei a pensar em alguns nomes e esses foram os que me vieram à cabeça. Shaquille O'Neal chegou às finais de 95 pelo Orlando Magic, quando foram varridos pelos Rockets. Em 96, migrou para os Lakers. Lá foram quatro finais, 2000, 2001, 2002, quando ele foi campeão, e 2004, quando perderam para os Pistons. Trocado para o Miami Heat, chegou às finais de 2006, sendo campeão em cima do Dallas Mavericks. Saldo final, quatro títulos em seis finais por três times diferentes. Gary Payton chegou a três finais por três times diferentes. Em 96, quando o jogador do Seattle Supersonics perderam para o Chicago Bulls de Michael Jordan e de John Salley. Em 2004, fez parte do super time dos Lakers com Shaq, Kobe e Karl Malone, que, conforme falei, perdeu para os Pistons nas finais. E em 2006, com 37 anos, chegou com o Heat às finais e foi finalmente campeão, junto com o Shaq também. Saldo final, um título em três finais por três times diferentes. Will Chamberlain chegou às finais com o San Francisco Warriors, uma vez, em 64, quando foram derrotados pelos Celtics de Bill Russell, por 4 a 1. Chegou uma vez pelos Sixers, em 67, quando venceram os mesmos Celtics, interrompendo uma sequência de oito títulos do time de Boston. E mais quatro vezes pelos Lakers, 69, 70, 72 e 73. Dessas quatro, venceu apenas uma em 72. Saldo final, dois títulos em seis finais por três times diferentes. Kendrick Perkins está nesse grupo, ele era o pivô titular dos Celtics, nas finais de 2008 e 2010, o título veio apenas em 2008. Depois foi para OKC, onde também era titular no time que chegou às finais em 2012, perderam para o Heat. Por fim, era do elenco dos Cavs, nas finais de 2015, quando perderam pela primeira vez para os Warriors, era reserva. E voltou em 2018, não jogando nenhuma vez nas finais. Saldo final, um título em cinco finais por três times diferentes. Horace Grant era titular dos Bulls no Tripeet entre 91 e 93, três títulos em três finais. Depois foi para o Magic, onde jogou as finais de 95 junto com o Shaq, e perderam para os Rockets. Em 2001, aos 35 anos, se juntou aos Lakers, campeões em cima dos Sixers. E em 2004, ele era do elenco dos Lakers que chegou às finais, embora não tenha jogado nenhuma partida dos playoffs. Saldo final, quatro títulos em seis finais por três times diferentes. Juntei então sete jogadores com finais por três times diferentes. E aí eu não consegui pensar em mais ninguém, então eu fui para a internet tentar encontrar outros jogadores que se enquadrassem nessa categoria. E foi uma busca manual, porque não existe uma ferramenta para encontrar essa informação. Eu vou falar todos que eu encontrei. Pode ser que esteja faltando alguém, que nem eu falei, foi uma busca manual. Mas estou bem certo que eu esgotei todas as possibilidades. Aí vai então os demais jogadores, bem resumidamente. Sam Perkins chegou a três finais e perdeu as três, pelos Lakers em 91, pelos Sonics em 96 e pelos Pacers em 2000. Eric Snow chegou a três finais e também perdeu as três, pelos Sonics também em 96, pelos Sixers em 2001 e pelos Cavs em 2007. Danny Ante tem aproveitamento de 33%, 2 de 6, 2 de 4 pelos Celtics entre 84 e 87, perdeu com os Blazers em 92 para o Chicago Bulls e no ano seguinte, em 93, perdeu com os Suns também para o Chicago Bulls. Larry Faust tem cinco finais e cinco derrotas. 1955 e 56 pelo Fort Wayne Pistons, 59 pelo Minneapolis Lakers, 60 e 61 pelo St. Louis Hawks. Esse é azarado. Max Zaslowski estava no extinto Chicago Stags, que perdeu a primeira edição das finais da NBA em 47, perdeu 51 e 52 pelos Knicks e estava no elenco que perdeu os 53, mas não jogou, e perdeu em 55 pelos Pistons, 0 de 5 no total. Clyde Lovelette é 3 de 5, ganhou em 54 pelos Lakers, perdeu em 59 e 60 pelos Hawks e ganhou em 63 e 64 pelos Celtics. Se não tivesse aposentado, teria ganhado mais ainda em Boston. Por fim, Connie Simmons. Ele foi campeão em 48 pelo extinto Baltimore Bullets, perdeu em 51, 52 e 53 pelos Knicks, assim como o Zaslowski, e era do elenco do Nationals campeão em 55, porém não jogou as finais. Saldo 2 de 5, incluindo esse último título. Fim de lista, 14 jogadores. Podem ter outros? Podem, que nem eu falei, foi uma busca manual. Alguém pode ter passado fora do meu radar, dos meus palpites de jogadores que poderiam entrar nessa lista. Se vocês sabem de mais alguém, digam aí nos comentários. E possíveis jogadores para entrar nessa lista no futuro? Se os Lakers forem finalistas, LeBron James e Danny Green entram nessa lista. Se os Clippers forem finalistas, por exemplo, Kawhi Leonard entra nessa lista. Detalhe, esses três jogadores, se campeões, entram também no seleto grupo de jogadores campeões por três filmes diferentes, que por enquanto só tem Robert Ory e John Salley. Vale então quem assistiu a mais esse vídeo no Bunchakalaka. Quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Quem não é inscrito no meu canal, na Twitch que eu criei para fazer as próximas lives de jogos clássicos, se inscreve lá. O user é Bunchakalai, que vocês estão lendo aqui. entra no Twitch, me segue lá que logo mais tem mais lives. Grande abraço e até o próximo vídeo.